Olá, boa tarde, bem-vindo ao MyAWildlife. Hoje tenho aqui uma convidada especial. Temos aqui uma cobra de ferradura. Facilmente identificáveis o motivo do nome, porque ali na ligação entre o pôsse e a cabeça têm uma forma que faz lembrar uma ferradura. Também são fáceis de identificar, aqui pelo padrão nas costas, destes círculos pretos com estes risquinhos, com estes círculos círculos brancos, ou seja, tem umas bolas pretas rodeado por estes risquinhos brancos. Na parte de baixo são, não sei se conseguem ver aí bem na câmara, são assim alaranjadas. Não sei se conseguem ver bem, eu vou tentar mostrar. Eu não a quero chatear muito, porque esta senhora tem um temperamento, tem assim um temperamento um bocadinho complicado. Em Portugal é a cobra mais, digamos, mais agressiva. É a cobra que tenta morder mais e que é assim mais agitada. No entanto, é completamente inofensiva para o ser humano, como praticamente, como podem ver, ela está com um temperamentozinho dela. É o normal. É o normal temperamento dela. Tentar morder. Ela não quer, ela não quer ser mexida. Eu acho que vos quero mostrar este vídeo e, a seguir, vou devolvê-la ao habitat dela, como deve ser. Por isso, já sabem, não mexam nestes animais, porque eles não vos vão fazer mal. Eu só estou a mexer por motivos didáticos, para explicar que realmente estes animais não fazem mal nenhum. Ela alimenta-se de ratos, pequenos répteis, insetos, ou seja, controla muitas das pragas que essas sim, nos poderiam fazer mal. Portanto, como as outras, é muito nossa amiga. É uma das três maiores cobras em Portugal. Esta tem, talvez, um metro, talvez 80 centímetros, um metrozinho de comprimento. Ela pode chegar ao metro e oitenta. Portanto, está nas três maiores, nas três maiores de Portugal. Não tem veneno. É totalmente inofensiva. Vai tentar morder, como já aqui no vídeo, no início, tentou morder. Ela vai tentar morder. Mesmo tanto calma, de vez em quando lembra-se de tentar morder. Por isso, já sabem, deixem estes animais no habitat deles. Eles não nos vão fazer mal. Eles não nos vão perseguir, como os mitos dizem. Eles não nos vão matar. As escamas delas não nos vão cortar. Elas têm uma escama muito lisinha. Portanto, tudo isso são mitos. Portanto, já sabem, são animais, como podem ver, ela mesmo tendo o comportamento, sendo, supostamente, a mais agressiva. Como podem ver, depois de estar aqui há algum tempo e não estarmos a aprender nenhum dos movimentos, ela fica tranquila e fica calminha. Está aqui, muito bonita. Um excelente exemplar desta espécie. Bem, como disse, não nos mexam e elas não querem ser mexidas, portanto, vamos aqui devolver ao habitat, onde a encontrávamos. Atenção, isto é muito importante. Quando se encontra um animal, quando se manuseia um animal, deve-se sempre, deve-se sempre devolver exatamente ao mesmo sítio onde ele estava. Se por acaso virarem pedras, se por acaso virarem paus, ou um plástico, ou uma caixa, o que quer que seja, debaixo dessa pedra, desse pau e desse plástico, está um micro habitat, que é o micro habitat delas. E se nós deixamos postos ao sol, esses micro habitats vão secar e vão desaparecer. Portanto, é muito importante. Destapa-se. Para quem está a estudar estes animais, destapa-se para ver, mas logo em seguida volta-se a colocar no mesmo sítio e o animal é libertado no mesmo sítio. Vamos lhe dizer adeus. Ela vai à sua vidinha e espero que continuem a seguir a página. Já sabem, coloquem gosto, subscrevam, partilhem, comentem, digam o que é que gostavam de ver no canal para eu tentar ser mais interativo com vocês e poder mostrar-vos aquilo que vocês realmente querem ver. E já sabem, até à próxima, fiquem bem!